Olá pessoas maravilhosas, já estamos entrando na gruta Bate o meu aí Verônica Tô filmando, melhor Compartilha, eu tô documentando Eu estou documentando, passa Eu não sou do grupo não, tá? Gente, é uma experiência incrível Moço, qual era as pedras que tiravam daqui? Da cidade de São Tomé, chama o Quartizito Quartizito, e dessa gruta? Mas aqui não tirava pedra não Aqui na gruta não tirava não, aqui é natural Mas qual que era retirado? O minério que era tirado daqui? Não, aqui não tirava nada Aqui não é mina de... Não, foi feita por água Foi a natureza É natural Quartizito Isso Isso aqui foi ele Ou ele é... Quartizito o nome da voz Então, a gente tá falando Tem o quarto Ele, ele, deu o quarto Isso, do quartizito Gente, é uma aventura maravilhosa Legal Deve que tem uma pessoa que gosta de documentar Sou eu Não, algumas coisas eu já filmei também assim Vejo só, é legal pra lembrar Eu gosto mais de tudo pra lembrar dessa foto Mas eu acabo esquecendo Eu gosto de fazer trilha e documentar trilha de... Vai maquiando Do aplicativo Aí você vai tirando foto Em alguns lugares Só que a gente eu esquece Eu também esquece Eu faço muito trilha pra ter documentado E a gente fica curioso pra saber Quanto é a posição Beleza? Pode Pessoal, pode vir Só vim devagar Olha só, gente Olha aí, cuidado Olha que cor linda Olha 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 esse chão, que lindo 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 Limpinho, gente Tá daí, tá? Você tá com raio, hein? Não Não Não, não É confio É confio lá pra lá com a hermeta Ele falou que você tinha pra lá com a hermeta Não, não Lindo Lindo, 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 lindo Olha que lindo Lindo As coisas de Deus, né? Deus é tremendo É maravilhoso Também Eu posso fazer agora Tu não pode Tu não fica com o pé na casa, não Me dá pra favor Ah, fica Mas quando fala Segura o celular Lá vamos nós Obrigada Por ali Olha pra cá Uhul Uhul Não, desliga a luz Vamos lá Desliga a luz Aqui também Ai, lindo Lindo Olha só Olha só que lindo Olha que brilhoso Muito brilhoso Olha o brilho Gente Muito lindo Muito lindo É Agora Baixou a lâmpada Gente, eu vou parar aqui pra fazer a parte 2 da gruta, tá? Olha só Olha só Obrigado.